Vai ser o melhor dia de todos Vai ter muita diversão Porque quando estamos juntas Com a poli todo dia É sempre show O melhor café da manhã ao ar livre de todos Me deem suas sementes, pessoal Vou jogar fora Não, 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 não As sementes de melancia Ah, Chrissy Por que a poli não pode jogar fora as sementes? Por causa do turbilhão Turbilhão? Turbilhão! Já sabem, o parque aquático secreto Cercado por melancias gigantes Vocês nunca ouviram falar do turbilhão? Acho que não Não, não faço ideia Oh, esperem, isso é perfeito Nós todas podemos pegar nossas sementes e irmos juntas E onde é que fica esse parque aquático? Ninguém sabe Mas diz a lenda que você vai chegar lá Se juntar várias sementes de melancia E escalar o morro mais alto ao meio-dia Ah, Chrissy, isso é impossível Não é! Eu já tenho 990 sementes bem aqui Se eu puder ir com as minhas três melhores amigas Eu vou realizar um sonho Que ótimo, Chrissy Mais um parque aquático secreto Cercado por melancias gigantes Eu acho que é A coisa mais legal de todas Polly, você não acredita mesmo nessa história, não é? Não importa se eu acredito A Chrissy acredita Chega lá, é o sonho dela E devemos ajudá-la Tá bom, mas e depois que fizermos tudo o que ela disse e não chegarmos ao parque aquático? Ela vai ficar arrasada Quem disse que não vamos chegar ao turbilhão? Além disso, se não der certo, estaremos lá pra consolá-la É pra isso que servem as amigas também Ah, tem razão Nós topamos Chrissy? Vamos para o turbilhão! É sério? Esse vai ser o melhor dia de todos E nós só precisamos achar mais 9.990.000 e 10 sementes de melancia O quê? É, e todas até o meio-dia Vamos, time, turbilhão! Não, 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 não 10 milhões Já é quase meio-dia Temos que chegar ao topo do morro mais alto Rápido! Conseguimos! É meio-dia! O que vai acontecer agora? Uma força mágica vai nos levar direto ao turbilhão Talvez a história não seja real Você tá legal? Quer saber? Eu estou! Minhas três melhores amigas do mundo todo Trabalharam muito pra eu tentar realizar um sonho Isso faz este dia ser o melhor de todos Mesmo sem o turbilhão Eu não tô acreditando Ah, uau, uau, uau Você tá me dando para o turbilhão Sim é sempre show Olá! Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando